Olha, sobre a brincadeira, como o Diego falou, ficou no passado, foi um momento ali do pós-jogo ali, na euforia. Claro que ali é feita uma brincadeira, mas não é uma coisa para ofender os nossos companheiros de trabalho, ofender o Flamengo que é tão grande, né? Como o Diego falou, o Léo acabou de chegar e o Gabigol já brincou, já colocou a camisa do Flamengo para fazer o símbolo. É uma brincadeira que existe no futebol, o futebol está um pouco chato, a gente pode ver que está quase proibido fazer dibre no adversário, está uma cartão amarela e tudo mais, como aconteceu com o Neymar. Então, acho que você brincando, aconteceu do Flamengo também ganhado a gente na arena, foram lá perto da nossa torcida, brincaram também, isso faz parte, mas o nosso foco não é nessa questão de brincar e sim com muita seriedade, enfrentar esse jogo, né? Esse campeonato com muita clareza e objetivo para ganhar, respeitando sim o Flamengo, mas sabendo que podemos chegar como chegamos, onde muitos não acreditavam no Atlético Paranaense, hoje é uma das principais equipes aí do futebol, então é com muita humildade também que a gente vai para esse jogo.